E a volta às aulas começou com greve na rede municipal de ensino de Guapiaçu. Os professores literalmente cruzaram os braços hoje de manhã. Bom, eles querem reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Cerca de 70 professores, segundo a própria categoria, se reuniram em frente à prefeitura de Guapiaçu para protestar. Eles entraram em greve por tempo indeterminado e pedem reajuste salarial de 12,8%. Os professores unidos jamais serão vencidos. Nós estamos há 60 dias tentando essa negociação e não obtivemos sucesso. Eles dizem que recebem a menor hora-aula das cidades da região. De acordo com o levantamento, feito pelos próprios professores, o valor pago em Guapiaçu é de R$ 12,57. Em Potirendaba, a hora-aula é de R$ 15,21. Em Olímpia, R$ 15,17. Cedral, R$ 17,30. Já em José Bonifácio, o valor pago pela hora-aula é de R$ 18,40. Quase R$ 6,00 a mais. Nós não tivemos apoio nenhum da administração. Tentamos de todas as formas um acordo, tentamos conversar, mas somos totalmente ignorados pela administração. E não é só o salário que é motivo de reclamação em relação ao ensino municipal de Guapiaçu, que atende a quase 3 mil alunos, do maternal ao nono ano. As condições físicas das escolas também estão precárias. As fotos, tiradas pelos professores, mostram fiação exposta, banheiros impróprios, areia grossa, inadequada para as crianças brincarem, parquinhos quebrados e muitos outros sinais de que o ambiente não é o ideal para os alunos. Aqui na prefeitura, fomos informados que o secretário de educação estaria em uma reunião e por isso não pôde nos atender. Os professores também não foram recebidos e afirmam que durante todo o dia vão ter manifestantes no local. Ao som de buzinas, moradores demonstravam apoio à paralisação. Dona Maria das Graças, avó de estudantes do município, diz que também concorda com o movimento. Porque eles estão lutando pelo direito deles, entendeu? Eles não estão aí à toa. Agora, eles estão pedindo 12%. É pouco perto do que eles estão defasados. Bom, sobre essa situação, a prefeitura de Guapiaçu disse que os pais podem continuar levando os filhos para as escolas, já que os professores que não aderiram à paralisação vão dar conta de cuidar das crianças. Em relação à greve, a prefeitura disse que nos últimos anos, os professores tiveram aumento de acordo com a categoria. A prefeitura disse ainda que foram feitas algumas reuniões, porém os professores não aceitaram o argumento de que no momento não há condições financeiras de conceder qualquer reajuste. Obrigado. Vamos lá.